Programa VIP, oferecimento, óticas de Nisprime, única como você, Isaac Póvoas 1246, Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, mude seu jeito de olhar, Bambu Brasil, e um tempo de viver melhor, um tempo de viver. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Programa VIP, hoje eu mostro pra vocês o aniversário do empresário Rico Abdala, a festa aconteceu em sua fazenda com direito a show de Ataíde e Alexandre, Ana Cristina esteve por lá e você confere agora aqui no VIP, olha só. Samir e Jamel aqui, curtindo o aniversário de Rico, Rico que é uma pessoa que é energia, alegria sempre. Vocês são amigos há muito tempo e qual a sua impressão dele, a sua impressão dessa festa, por que ele é especial na sua vida? Eu sou um pouco suspeito de falar dele, até porque nossa amizade vem de 1986, já na infância, estudamos juntos e de lá pra cá nós temos um grande relacionamento de amizade, de família e Rico é essa pessoa, Rico em amizade, Rico em carinho, é Rico em companheirismo e é um eterno Rico, né? E hoje essa festa demonstra tudo isso? Com certeza, é uma riqueza em viver, né? E é uma pessoa que eles banjam o exterior, que ele mostra pras pessoas que a vida pode ser muito bela e eu acho que é uma pessoa simples, humilde e essa pessoa que eles se chamam de Rico, mas é uma riqueza interior que ele tem. Porque ele é muito belo por fora, então é só quem conhece o Rico sabe como ele é. Registrando que ele é muito mais rico do que rico, porque a fortuna dele é pequena perto do que ele é. Aqui é o meu lado, pessoas muito especiais, Padre Marcos, Padre Falteir e Padre Crischa. E o Rico, ele tem uma família muito abençoada, a mãe dele é muito dedicada à religiosidade, ao carinho ao próximo e isso, todo esse exemplo dela, o senhor acredita que fez com que o Rico também cresça na comunhão, uma pessoa solidária, Padre? Sem dúvida, é uma celebração à vida, não é agradecer a Deus a vida dessa família que faz parte de todas as nossas famílias também. Por isso, pra nós, hoje é uma alegria estar fazendo parte aqui dessa festa. Padre, quando uma mãe, né, ela orienta o filho, ela continua firme ali na pastoral, o caminho do bem é o que ele vai seguir? Com certeza, o filho segue aquilo que a mãe faz realmente, então a mãe dele, com certeza, ela é um sinal muito grande na comunidade, o filho segue isso. Eu falei hoje, quando eu cheguei pro Rico e pra Raquel, que no casamento deles, eu tive uma experiência de vida muito forte, porque eu encontrei Padre Arthur, sempre fui católica, mas a partir daquele momento eu conheci o Caritas e eu reafirmei todos os meus laços e assim, convicta, católica convicta. E eu falo que essa bênção foi a partir do casamento deles e hoje eu fazendo seminário de vida no Espírito Santo, aniversário do Rico. Então é realmente um, é iluminado, né, esse amor, eu acho que eles passam pra gente, acaba contaminando a gente de amor, Padre? Com certeza, e uma prova disso é a presença de tantos amigos que vêm de tantos lugares para comemorar a vida como estão aqui hoje. Isso congrega, então tá de parabéns o Rico, a família inteira e todos nós desejamos felicidades para a vida dele, que ele continue agregando amigos, com o seu trabalho na comunidade. Parabéns. E aproveitando que tem um aniversariante também por aqui, Padre. Então comemorar aniversário é sempre, a gente tem que comemorar mesmo, agradecer tudo que a gente ganha todos os dias. Sem dúvida, todos os dias nós devemos agradecer a Deus esse presente que ele nos dá, o presente maior que é a vida. E nesse dia, no aniversário de Rico, eu também agradeço a Deus a minha vida, mais um ano de vida. E agradeço, sobretudo, tanta gente boa que ele coloca também sendo presença na minha vida. A Raquel me contou que o Márcio é um grande amigo do Rico, amigo mesmo confidencial, de muitas histórias juntos. Realmente, o Rico é uma pessoa que marca mesmo a vida da gente, pelo companheirismo, pela dedicação, pela amizade. Com certeza, o Rico é uma pessoa, não é porque é aniversário dele hoje, nós estamos confraternizando, não. Mas é uma pessoa maravilhosa, é uma figura, todo mundo conhece o jeitão do Rico, é o jeito dele. É uma figura fantástica, inclusive eu já falei pra ele que se a NASA pegar ele, levar ele pra estudar, não devolve. Nós perdemos o Rico, né, porque o Rico é uma figuraça. Mas é uma pessoa muito querida, né, a gente vê aí todo mundo, amigos, viram de vários lugares do país pra prestigiar a festa dele. Isso mostra o quanto a galera gosta do Rico, o quanto ele é querido pra todo mundo. Vocês são amigos há muito tempo. Sim, passamos já uns 15 carnavais juntos. O Rico, uma vez, vou contar uma história pra vocês, nós fomos em Gratinga pra uma festa. Chegou lá, cancelou a festa, faltou energia. Aí teve um velório, o Rico conseguiu um animal, um velório. Sério, isso é verdade. Isso é mentira, não é verdade. Na fome da festa, faltou energia, não teve a festa. Aí tinha um velório, a única coisa em Gratinga, o Rico conseguiu um animal, um velório. Aquela brincadeirinha dele de triozinho, de fazer trenzinho. Quem conhece o Rico sabe que é verdade. Não é amor, não. E essa festa hoje aqui, Márcio? Um ambiente maravilhoso, nota 10. Que patenda linda, hein? É, o Rico sabe fazer festa. Ele vai ficar contente quando eu falar isso, né? Ele gosta de ouvir esse elogio, né? Mas ele tá de parabéns, a 10. E como você falou, as pessoas estão aqui, né? Porque gostam dele. Então você vê a festa, o clima maravilhoso, o ambiente, pessoas bonitas, né? Pessoas familiares dele, quem gosta dele realmente tá aqui. E quem ele gosta foi convidado. Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas mudando. Paulo e Edna são tios do Rico. E Rico, desde criança, essa alegria. E ele é muito apegado no senhor, né? É. O Rico, desde criança, a gente trazendo o vizinho, ele sempre foi enxergado com a gente. Tanto ele, como o irmão dele, que morreu o Rogério. Ele era considerado como o filho nosso, né? Porque o pai dele morreu cedo. Então a gente se tornou o segundo pai dele, né? E ele é uma pessoa maravilhosa. O espírito de humanidade igual a ele não tem. É um menino que não tem maldade. Nunca teve maldade na vida. Tudo que ele fez foi bem dos outros, dos próximos. É lógico, dele também, mas ele sempre visou, vamos dizer, a família. Hoje ele veio me apresentar, o Pedro, que é filho do Rogério. Eu estudei com o Rogério e é a cara do Rogério. A cara do Rogério, igual. É fotocópia, é o clone, né? Vocês, a família tem essa característica de ser muito unida, né? Uma família muito bonita, de muito amor. E o Rico é resultado de tudo isso. Por isso ele agrega tanta gente. Muito, ele agrega muito, porque ele é muito família. Ele faz questão de ter a família reunida. E a gente, ele é uma alegria, né? E contagia, e todo mundo. Carinhoso, muito carinhoso, prestativo. Então a gente adora muito, gosta muito dele. E quando criança ele fazia muita peraltice por aí? Fazia muita. E muita. E muita. Já pronto. E nós todo mundo junto. Só tem um detalhe. Aqui, essa fazenda que meu pai comprou em 82. Passou, meu pai morreu. Todos nós trabalhamos aqui na mineração. Mas ele foi o único que acreditou aqui. Ele acreditou que aqui era o futuro dele. E tá lindo, né? Próspero. Muito bom posto. Do jeito que ele gosta, as coisas perfeitas, maravilhosas. Ficou perfeito, muito bom. Agora a mensagem do tio pra ele de aniversário. Rico, quero te falar o seguinte. Continua sendo aquele que você sempre foi. Menino do coração de ouro. Essa bondade que você sempre foi. Com seus tios, com seus irmãos. Seu irmão. Sua mãe. Com a tua família. Você mora no nosso coração. Se quiser, eu vou deixar essa maluca. Eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor, garra, bicho. Eu não quero mais. Rico e Raquel. Hoje é aniversário do Rico. É uma pessoa muito querida. Nós acompanhamos o casamento deles. Hoje é que aniversário. Você desperta grandes amizades. Seus amigos são amigos de verdade mesmo. Rico, como que é celebrar seu aniversário com tanta gente querida? Essa festa eu tô fazendo com muito carinho. Recebendo os amigos. E é o que a gente leva dessa vida. Amizades. Amizades verdadeiras. E levar a vida. Raquel, vocês, né? Tem uma história linda de amor. Muitos anos eu comentei com você que o casamento de vocês realmente foi abençoado. Ali quem presenciou viu esse amor estampado. E a cada dia o amor cresce mais pelo Rico? Claro, com certeza. Eu acho que se eu fosse definir o Rico em uma palavra, eu ia definir ele como amigo. Ele é uma pessoa que preza muito a amizade. E o resultado tá aí. Tanta gente, entendeu? Tanta gente presente, querendo prestigiar com ele esse momento. A festa tá muito legal. A gente, de fato, foi uma coisa assim, meio a jato, porque a fazenda tava em preparação ainda. Ficou perfeita. Ficou muito legal. E assim, a gente tá muito feliz com esse momento, entendeu? Depois do nosso casamento, esse foi um momento marcante, é um momento marcante pra gente. E vamos curtir a festa que tá muito legal. Rico, quem conhece você sabe da sua história, como você é família. Então vai ser grande, seu avô é referência. Você sente isso, essa força da sua família tradicional de vai ser grande? Quando a gente passa na Couto Magalhães ali, vira a rua lá, sua mãe mora. É como se tivesse ainda um pedacinho dele lá. Era o quarteirão todo, era toda família, né? A gente brincava naquele quintal. Verdade. E seus pais são amigos da minha família também. Nossa família é uma família tradicional de Criabá. E a gente tá na luta. Minha avô sempre falou dos netos que iam puxar ele. Guerreiro. Ia ser o rico, né? E a sua mãe também é demais, né? Batalhadora danada. Baixinha é guerreira. Ela faz um trabalho muito bonito social. Ela é da pastoral. Então eu acho muito bonito. Me orgulho muito da minha mãe. É a referência que vocês têm, especialmente na religião, que é bonito. Porque muitas vezes as pessoas acompanham assim, vocês sempre em coluna social, sempre em festas, mas não imaginam o coração que os dois têm. Hoje mesmo, eu fui olhando uma revista, Cristo Jovem, de evangelização, de 2005. Lá tava a sua marquinha. É? Na verdade, essa festa hoje é a realização de um sonho. Porque, além de comemorar o aniversário do Rico, a gente tá comemorando a inauguração aqui. E o Rico idealizou isso com muito carinho, porque essa fazenda é da família dele há muito tempo. Entendeu? E assim, é um cantinho que a gente construiu com todo amor pra receber os amigos, essas pessoas que a gente preza tanto, que a gente gosta tanto de compartilhar esses momentos. Então, assim, além do aniversário, é também um sonho realizado. E outra coisa, essas atrações aí, hein? Hoje mesmo, o cantor dizendo assim, como vocês são queridos. Me conta como que foi. Então, eu, a Raquel, um casal de amigos em Fortaleza, passamos um réveillon lá. Sempre a gente passa réveillon em Fortaleza. Conhecendo essa banda maravilhosa, aí eu brinquei com eles. Eu falei, vocês vão tocar no aniversário. Eles acharam, porra. Uma brincadeira que ficou, virou séria, né? Aí ele falou assim, o Rico trouxe a gente mesmo, né? E além da banda, ainda teremos a Taíde e Alexandre, que são amigos queridos pela gente. E estão aí pra compartilhar também esse momento com a gente. E o presentão que a esposa deu, esse amor, coração dela? A Raquel é uma pessoa maravilhosa. Ela merece tudo de bom na vida. O Rico é uma pessoa maravilhosa, um companheiro que está sempre presente na minha vida, que faz de tudo pra me ver bem, entendeu? Isso é importante. Então, eu quero dizer pra ele que eu desejo toda a felicidade do mundo, que ele continue alcançando todos os objetivos dele, e que a gente fique junto assim, velhinho, aqui na fazenda. Deitado na rede. Quem é VIP, passa por aqui.